E até o que tem mais? Fique ligado aqui na perda. Atenção você que tá físico. É uma telha de ano novo, esperando você mostrar. Tá acabado? Problemas com respiração no inverno ficam ainda piores. E pra você poder resolver, ter um inalador em casa é uma dica muito boa. Na Remed, por exemplo, duas parcelas de 25 reais você compra um inalador. E já já eu vou voltando mostrando mais pra você. Me aguarde.